Explorando sua dor Prometo o amor Eu faço o que eu quiser Com a sua boa fé Explorando sua dor Eu prometo o amor Eu faço o que eu quiser Com a sua boa fé Vinde a minhas criancinhas Que não lerão uma linha Da sua religião Vinde a minhas criancinhas Que cultivam a mania Da crendice sem noção Vinde a minhas criancinhas Que não sabem uma linha Da sua religião Vinde a minhas criancinhas Que vestem a fantasia E o uniforme de cristão Sou um lobo em pele de cordeiro Plutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil Eu sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil Vinde a minhas criancinhas Vinde a minhas criancinhas Que não lerão uma linha Da sua religião Vinde a minhas criancinhas Que cultivam a mania Da crendice sem noção Vinde a minhas criancinhas Que não sabem uma linha Da sua religião Vinde a minhas criancinhas Que vestem a fantasia E o uniforme de cristão Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil Sem noção, sem noção Por isso que eu sou cristão Sem noção, sem noção Pra ciência eu digo não Sem noção, sem noção A Bíblia só tem razão Sem noção, sem noção Mesmo não tendo noção Sem noção, sem noção Por isso que eu sou cristão Sem noção, sem noção Nesta sacra servidão Sem noção, sem noção Camina submissão Sem noção, sem noção Mesmo sendo sem noção Vinde a minhas criancinhas Que não leram uma linha Da sua religião Vinde a minhas criancinhas Que veste a fantasia E o uniforme de cristão A Bi possível é ter a mí Vinde a minhas criancinhas Sem noção, sem noção E aí